E aí galera aqui na cidade de Pindarémirim Fábrica de Jovem, aqui no estado do Maranhão Passando aqui no centro da cidade Pindarémirim Aqui no estado do Maranhão É isso aí galera, vou se inscrevendo aí no meu canal se ainda não é inscrito Deixa aquele joinha, me segue aí no Instagram E vamos que vamos conhecendo todo o Brasil de ponta a ponta Tchau 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 Tchau